Música Bom dia Leste e Nordeste Minas, sobe o som Chegando na TV Leste na hora boa Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação, notícia atualizada E entretenimento, sim Na pegada do BG com a assinatura da pioneira Vem, 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 vem Eu aqui e vocês, estamos na melhor Parceria que deu certo Não me abandone, vem comigo Respira fundo, aí Lamoninha Fica esse tempo aqui, ó Quinta-feira 29 de junho de 2023 Eita, não Está acabando já o mês de junho, né Tchau, junho, vai com Deus Vai com Deus Amanhã é o último dia do mês de junho, né Lamoninha? Se hoje é 29, amanhã é 30 Quer dizer então, amanhã é sexta No sábado já é julho? Já é julho Mas o junho ainda está no ar e o BG também Com imagens ao vivo nas lentes de Flávio Motabelo mostrando a lagoa do bairro Castanheiras em GV Eles estão demais, né rapaz? Ontem mostraram a lagoa do Pérola, né? Era o Cunha que estava ontem, né? Hoje aí o Flávio Motabelo falou assim Amanhã você vai ver, eu vou lá no Castanheiras mostrar a lagoa É, ficou top demais, né? Alô Rafinha, Rafa Augusto Olha o Castanheira aí, Rafa Augusto Tamo junto, garoto Obrigado, Flavinho Que fotografia, hein, Rampa? Hein? Aí sim, hein? Ele deu pampa direita Mostra direitinho É habilidoso esse menino Esse é fera Obrigado, Flavinho Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora Mostrando a região aqui do bairro Vila Bretas Aí ficou fácil Ficou fácil perguntar para o Tice Seu tarefa ficou fácil hoje, diretor Eu vou perguntar o seguinte Cadê as nuvens? Se afastaram um pouco da cidade Entendi É o que? Para liberar o sol Muito bem, tá? Ele está ficando especialista em nuvens No viólogo, né, homem, é bom Umidade relativa do avarinho Entre 39 e 96% Vem comigo que tem informação no ar, ó O balaio está cheio